Contrata o VIP, vamos ver se já dá. Tá, tem que descobrir, né? Ah, a Eman descobriu a última localização, conhecia das três cópias do celular roubado do Dr. Dre. Investigue cada uma delas e siga as pistas para recuperar todas as cópias. Então vamos no vaso na balada. Investigue o sinal de dados detectados em uma boate da tríade de Los Santos e localize a cópia da música roubada do Dr. Dre. Vaso na balada, investigar, confirmar. Tá bom, inicia e vamos simbora. Investigação boate. Tem que investigar, então não dá para sair metendo bala em todo mundo. Vamo lá. Entendi. Tá, tá pra cá? Então vamo lá. Ah, qual o plano? Entendi. Tá, não dá para hackear, então a gente tem que entrar no stealth. Vá até a boate. Tô indo. Com a MK2 é tudo mais rápido. Se tivesse tempo, tava tranquilo também. A boate é longe pra caramba, hein? Parece a minha. Você pode usar vã de faxina nas proximidades para se infiltrar no boate como profissional de limpeza e a abordagem só funcionará antes de entrar na boate com roupa normal. Tá, então vã de faxina né? A boate é essa daqui? Tem uma vã ali. Pra cá não tem né? Deixa eu ver se é aquela ali. Ah não, nem vã não é. Ela falou que teria uma vã nas proximidades. Eu não achei nenhuma. Pra lá também não tem. Vá até a entrada das mercadorias. Ixi, daqui vai ficar meio complicado. Bom, aqui eles não vão olhar né? Os cones de visão. Olha os caras aqui velho. Como assim eles não me viram? E tem uma câmera também. Fica longe deles para evitar que avistem você. Os inimigos também tá. Eu não sei como é que esses caras não me viram aqui, mas tudo bem. Vamos fingir que eles não viram mesmo. Ó, tem um cara voltando lá. Tem que esperar ele ir pra eu ir atrás né? E tem câmera de segurança também. E se eu for com a minha pistola com silenciador? Tá com silenciador. Tá com silenciador. Aí dá pra matar os caras velho. Não dá? É, mas aqueles ali eu vou tentar não matar. Vamos no stealth ainda com a pistola com silenciador. Se eles descobrirem, já era né? Localize o vídeo de segurança. É pra cá? É o banheiro, pô. Tá, esse aqui é um cara normal. Vamos sair do banheiro. Pô velho, o cara atirou. Tá, vocês estão querendo brincar né? Então vamos embora. Quem foi? Quem foi? Ali. Descarreguei a arma inteira. O vídeo de segurança deve estar na sala principal né? Caramba, o cara reviveu duas vezes ali. Caramba, o cara reviveu duas vezes ali. Caramba, o cara reviveu duas vezes ali. Tá, eu tenho que descer lá né? Ah, mas o vídeo tá aqui pô. Recupera o vídeo. É, não foi no furtivo não né? É, não foi no furtivo não né? É da boate. Beleza, vamos sair pela... Ah, aqui tá fechado. Tá, deixei os caras vivos né? Ah não, tem a saída por aqui também ó. É, foi por aqui onde eu entrei né? Vamos lá, vamos descer. Os caras aparecem do nada, tem que ficar esperto. Ele tá falando japonês? É aqui não é? É. Já era, tá morto. Morreu também. Foram todos? Tem mais. Tô achando que tem mais algum vagabundo aí ó. Tava vivo né? Eu vi ele dar último suspiro agora. Então vamos lá, vamos sair. Tomara que a moto esteja ali né? Na porta. Tá aqui, mas já tem inimigo vindo. Caramba, esses caras... São brabo hein? E não morrem não. Pronto, agora morreu. Tá de brincadeira comigo? Leve o vídeo até a agência. Quase que eu morri hein? Faltou pouco. Inventário. Colete não tá servindo de nada, mas eu tenho que acabar com eles pra poder comprar do outro melhor. Vamos lá então levar o vídeo pra agência. Deixa eu fazer um teste com esses coletes aqui. Deixa eu ver o inventário... Colete balístico... Ah, eu posso usar mais do que um pra poder subir o negócio. Então posso deixar o leve como se fosse um pesado né? Tá. Vamos entregar logo esse... Fala aí. Peguei o vídeo. Ih, o shopping não tá mais ali não é? Ué, tem que pegar os outros agora não? 60. Chefe, chegou mais um carro na oficina. Tá, depois eu vou aí, que agora eu tô ocupado com outro esquema. O Franklin entrar em contato em breve com detalhes da próxima fase da investigação. Um trabalho, vou dar uma olhada no vídeo e ver o que descubro. Só porque pensa... vamos lá. Enquanto isso, a gente...